Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é pra contar uma história trágica. O dia que ficamos sem três funcionários na papelaria. Gente, que a Lara tá de férias, todo mundo sabe, né? Aí, hoje de manhã, ela lavando a loucinha recebeu a mensagem de Julinha de que ela não ia vir. E aí depois recebeu a mensagem de que Giovanna também não ia vir, que elas estão passando mal. E aí o caos foi instalado. Mentira, deu tudo certo, né? A gente tá se virando aqui. E aí, agora eu estou cadastrando as novidades da Molim pra vocês, né? Agora já são três da tarde aqui, né? E não sei qual vocês estão vendo esse vídeo. E aí a gente... Cada um fazendo um pouquinho, como pode. E aí eu tô agora na função cadastro. Aí já fiz a expedição dos pedidinhos. A Gisele, que é a nova funcionária minha, já embalou. Agora ela tá lá montando caixinhas do clube. E aí vou mostrar aqui um dia de e-commerce sem três pessoas para vocês. Eu falo isso porque todos são muito importantes aqui, né? Sempre cada um tem as suas funções muito bem definidas. Aí eu tive que fazer algumas funções de Giovanna. E aí como eu sei que tá precisando gravar vídeos e tal, resolvi fazer um videozinho aqui para vocês. E deixa eu mostrar uma coisa que vai no clube. Eu sei que já anunciou, mas... Pô, deixa eu mostrar. Vocês estão preparados para essa novidade que vai no clube... Ai, meu Deus. Que vai no clube do Seria do Uni. Gente, olha isso. Que coisa linda. Eu tô apaixonada nessa coleção Hello. Teve o desafio do isso e aquilo, né? E esse foi meu preferido. E, gente, maravilhoso demais. Isso aqui não é o spoiler do clube, tá? Isso aqui tava aqui por conta da caixa paper made que a gente tava montando. Mas não é um spoiler do clube. Vocês não vão acertar essa. Eu vou descer, porque tem alguns pedidinhos para gravar. E aí eu vou mostrar para vocês, que aí é até bom que já libero para subir. E também ajudo Giovanna, né? Com esse vídeo, porque vocês gostam de conteúdos do clubinho, né? De pedidos do clubinho. Senhora Mara. O que foi? Misericórdia. Já tá se despedindo. Eu tô quase chorando já. Gente, essa mulher aqui mal chegou. Mal chegou e já está saindo. Olha pra mim, Mara. Como você vai fazer isso, Mara? Com a gente. Sério mesmo? Tô brincando, gente. Quando ela chegou, a gente já sabia. A gente sabia, não. A gente descobriu dois dias depois que ela chegou, que ela foi aprovada num concurso. E aí ela vai sair, né? Por um bom motivo. Mas vai fazer muita falta, Marinha. Gente, Mara é muito animada, muito engraçada. Ela anima muita gente. Ela causa um problema aqui. Então, ela tá sofrendo, velho. De deixar a nossa equipe pra ir trabalhar com a galera de serviço público. Gente, que é maravilhoso trabalhar. Sério. Vai muito, muito. Vai, vai muito. Gente, olha essa pilha de pedidos para gravar. Eu falei, não. Eu acho que eu vou ter que gravar vídeo porque eu não sei. A Giovana tá passando mal, né? Eu não sei se ela vai melhorar amanhã. Aí é bom que eu já libero esse aqui pra subir logo, né? E vamos ver se eu levo jeito pra essas gravações de pedido. Começando pelo pedido da Andrea. Garantiu o brindezinho, né? Que permite este caderno aqui. Maravilhoso, argolado, da coleção Hello. Além disso, tem Morning Pages. Os caderninhos aqui, ó. Lindíssimo, que foi na coleção Jardim Secreto. Tem também caderno inteligente. E este é o pedidinho dela. E aí eu vou colocar aqui, ó. O papelzinho do YouTube. Porque o pedido está on aqui pra vocês. Inclusive, tenho que separar o pedido de Helena Barros. Que ela deu um para cada um aqui da equipe. Porque a senhorinha ali, ó. Doido mesmo. Senhorinha ali, ó. Vai embora. Semana que vem. Ai, ai, hein, senhora Mara. Continuando os pedidos. A Giselda garantiu a caixa Peppermate. Eu acho que a caixa Peppermate está esgotada. E aí, ó. Vamos para mais, ó. Tem mais caixa Peppermate saindo aqui. Tem... Ó, gente, é muita coisa. Vamos com calma. Vamos lá. Bruna Ribeiro sempre está aqui com a gente. Ela garantiu esse copinho térmico aqui da Plastic Over. Eu acho que é o da Plastic Over. O Botanicals é ele mesmo. Como coisa mais linda do mundo. Ai, gente, olha isso. Ele é lindo demais. Ele ia aguentar, acho que, até oito horas. Água geladinha. Aí tem... Ai, mini une. Ixi, deixa eu ver aqui o que que não é mini une. Ó, mini une aqui também. Mas o quê? Vamos olhar aqui. Ah, olha que pedido lindo. Deixa eu ver de quem é esse pedido. Fernanda Ventura garantiu. Esse estojo grande do Harry Potter garantiu também. Esse bloquinho de anotações que são cinco blocos em um da Dac. Ui, ai meu Deus. Garantiu. Ai, ai, ai. Eu tô deixando os 30 aí. Acho que eu não tenho esse dom, hein. Garantiu. Kitzinho de quatro canetas gel da Pepper Mate, né? Nessas cores clássicas. É... Mousepad lindíssimo da coleção Vibes da Leonora. Essa borrachinha aqui é super novidade da Amolim. Flowers. E caneta roller retrátil da Amolim. Maravilhosa essa caneta. E eu amei. Esse é o pedido da Fernanda. Aí depois eu vou colocando os adesivos, tá bom? Quando desligar a câmera aqui eu vou colocando. A Lauriane aproveitou para comprar cadernetas. E eu acho que esse pedido é do dia C. Porque só tem itens com C, né? Ó, cadernetinha era uma vez. Eu acho que ela esgotou. Vocês amam essa cadernetinha. E realmente ela é muito linda, né? Caderneta com pauta da BRW. Amarelinho clássico. Cartela de adesivos. Com certeza ela aproveitou muito de ser a piquenique, gente. Eu acho ela tão linda. É maravilhosa você colocar no seu plano alimentar. Para não ficar muito sem graça. Aquele plano com um monte de restrição que nutricionista manda. Aí você coloca, ó. É ruim comer uma banana? Talvez seja. Mas aí você coloca um adesivinho de banana ali. E você sente até motivação, tá vendo? Siga para mais dicas. E aí tem muitas outras cartelinhas de adesivos. Tem a coleção aqui. Deixa eu esquecer o nome dessa coleção. Mas, ó. Tem o Tucanozinho, a Joaninha. Clipezinhos Love da Moline. Clipezinhos também clássicos, né? Douradinhos. E canetas Peppermate quilométrica. Essas canetas aqui são maravilhosas. Eu acho que a Virgínia também aproveitou muito o dia C. Carimbinhos Rollers estavam com muito desconto no dia C. E vocês aproveitaram. Ela comprou dois Love. Tem também caneta Brush Daddy Like Fields. Maravilhosa nessas cores aqui. Gente, vocês sabem que eu sou a maior fã de canetas Brushes, né? Eu gosto muito de fazer lettering. E a da Moline é simplesmente fantástica. Eu amo. Acho que é uma das minhas preferidas. Ganha de todas para mim. Tem muita Energel Black. Essa caneta aqui é uma caneta da Pentel, né? Qualidade Pentel. Que vocês conhecem essa super pigmentação. Mas ela é muito baratinha. Eu acho que, se eu não me engano, ela é R$13. E, gente, ela é excelente. Ela tem esse corpinho, ó, emborrachado. Uma delícia escrita. Eu amo a Energel Black. Além disso, tem marca-texto 2 em 1 da Jocaropsi. Essas canetas quilométricas que eu tô dizendo que tá saindo muito, né? Ela também aproveitou. Gente, isso aqui é maravilhoso. Que é um marca-texto. E uma caneta esferográfica da Tilibra. Essa novidade aqui é encantadora, hein? Encanta meu coração. Porque eu amo praticidade. E pra completar, caneta Milk nesse verde pastel. Vou finalizar a leva de pedidos aqui, gente. Eu acho que eu falo demais. Mostrei, acho que, quatro pedidos. E já deu aqui o tempo. Meu Deus do céu. Perdão aí. Tem aqui, ó, uma bagzinha cristal. Eu falei de quem era o pedido? Da Laura. Uma bagzinha cristal maravilhosa. Um kitzinho Flowers, que eu acho que é brinde. Esse caderno argolado Luna e Tunis. Carimbo Roller de estrelinha. Muitas canetas aqui, ó. Energel Black. Não tô dizendo que ela saiu muito, ó. A casca de bala, né? Que Joana chama assim. Que é essa caneta da Molim, gente. Eu ganhei de Jéssica Gregório essa caneta no Dia da Mulher. E ela realmente é muito boa. Eu sou apaixonada. Tem também caneta Roller da Molim. Caneta raiz gel metálica. Infree. Enfim. Que pedido perfeito, hein, Laura? Amei essas escolhas de canetas. Onibol. Gente, eu acho essa Onibol aqui maravilhosa. Eu amo colocar em caixas. Quando tem essa cor aqui, provavelmente fui eu que fiz. E aí, fechamos a levazinha de pedidos do vídeo de hoje. Finalizo por aqui mais um vídeo do canal. Papelaria, ó. Tá até um silêncio. Mas daqui a pouco o povo todo volta. Larinha tá de volta semana que vem. E aí, tudo se resolve, né, gente? Desejamos melhoras pra Julinha e pra Joana. E tudo certo. Na medida do possível, vamos caminhando. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.